O que é isso? Não, não, não. 2ª e 1ª, 14ª e 1ª aqui, na fronteira do meu futebol. 1ª. 1ª. E aí E aí Não, 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 não. . . . . . . . Um, 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 um O que o Sean Dennis está fazendo e o que o Raiders estão fazendo, ele está fazendo um excelente run-in. Eu não sei dizer isso. Para o Raiders, eles estão dando um compromisso, mas eles estão fazendo um bom trabalho. Eles estão fazendo um bom trabalho. Eu não sei dizer isso. O 36, o Kirk Couto está fazendo o mesmo, está fazendo o mesmo. Estou fazendo o mesmo, está fazendo o Kirk Couto. Eu estou fazendo o Couto. É o primeiro time. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?